Estamos aqui na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, onde ocorreu uma dupla tentativa de homicídio. Segundo informações, o fato ocorreu aqui dentro dessa residência, na área frontal, área gramada, onde dois rapazes, juntamente com uma amiga, estavam ali, à mesa, conversando. E de repente, por volta de zero hora, segundo informações, chegou um elemento a pé, fazendo uso de capacete. E aqui pela grade, acabou desferindo alguns disparos, atingindo os dois rapazes, que trata de MT, MT de 19 anos e A de 17 anos. A equipe da Polícia Militar ainda se encontra no local, fazendo apanhamento, pegando algumas informações, enquanto a equipe do SAMU Corpo de Bombeiros já esteve no local, levando, encaminhando os dois rapazes baleados, até o Hospital Municipal para as providências que o caso requer. As informações que a gente tem até o momento não são muitas. Duas pessoas que estavam no local lá, relatou para a gente que eles estavam conversando, eram três rapazes e uma moça, amigos, estavam conversando ali, e a hora que um deles foi sair, para ir embora, eles já ouviram os disparos de arma de fogo, que esse rapaz caiu ao solo, e que esse indivíduo que estava fazendo os disparos, efetuou disparos contra o outro rapaz, que ainda estava próximo ali, mas não tinha saído do portão ainda, estava próximo para sair para ir embora, e que os dois foram feridos com esses disparos. A gente solicitou o apoio da equipe do SAMU, que estão sendo atendidos agora aqui no Hospital Municipal. Segundo o que eu conversei com o médico ali, nenhum dos dois, a princípio, corre risco de morte, de perder a vida, mas serão encaminhados para a Rondonópolis para ser melhor atendidos. A primeira vítima, de 19 anos, ela se encontrava lá próximo ao portão. Nós identificamos lá uma perfuração na região cervical, duas na região de face, e uma também na região posterior do tórax. Estava com sangramento bem ativo, aí conseguimos cessar lá a hemorragia, mesmo no local. Fizemos o primeiro atendimento aqui na viatura. Enquanto isso, o soldado Leal e o soldado Marçal atenderam a segunda vítima de 17 anos, que tinha uma perfuração no braço esquerdo e também na mão direita, e também na região lombar. Eles estavam conscientes, orientados, e iam passar pelo raio-x aí.